Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo A Karine Lessa está falando, anunciando aí que tem promoção espetacular Na loja, dá uma chegada na rua São Geraldo 56 No bairro de Todos os Santos Camisas religiosas, uniforme profissional Uniforme esportivo, brindes e muito mais Olha aí, a RGA Engenharia Está comunicando que você que tem uma empresa, pode ser grande ou pequena E quer fazer um projeto elétrico Dá uma chegada lá que ele te dá todas as dicas Avenida Sidney Chaves 1135 Se preferir, dá uma ligada 38-3221-3285 Karine Lessa e RGA, patrocinadores do nosso Momento Esportivo No último sábado foi aberto lá na Associação Atlética Banco do Brasil O primeiro campeonato de futebol 7 Estava aqui o presidente da Confederação Brasileira Mineira Nós vamos conferir agora a abertura e a fala deles Confere comigo Montes Claros é um polo em Minas Gerais É um polo regional Uma das maiores cidades do estado E a gente recebe com muito carinho Essa chegada de Montes Claros Esse novo cenário do futebol 7 A gente se fala de organização, de pedagogia De conhecer novas ferramentas de trabalho Então, bem-vindo Montes Claros ao cenário nacional do futebol 7 Para mim é um prazer estar em Montes Claros Para fazer mais uma abertura do nosso cenário esportivo Estadio de Minas Gerais Onde nós temos muito a buscar no cenário esportivo Montes Claros está entrando com uma potência muito importante E possivelmente chegar a competições nacionais e até internacionais Então, para mim é uma satisfação estar na cidade hoje Apresentando aqui o futebol 7 Para os grandes gestores do esporte na cidade E fazer com que as crianças, as mulheres, os adultos Todos possam praticar Porque é o esporte que mais cresce no país Na verdade é a realização para a cidade de Montes Claros Um grande evento Prestigiado pela Federação Brasileira de Futebol 7 E pela Federação Mineira E por todos os atletas que estão participando É um ganho para a cidade E a gente fica feliz de estar contribuindo São 29 equipes no total Previsto para dois meses e meio de competição E o envolvimento, graças a Deus, muito bacana Todo mundo mobilizado, a cidade toda Se faz aqui presente Equipes de todas as regiões da cidade A gente está muito feliz Muito bacana Tem muitos clubes participando São 29 clubes Parabéns Vamos voltar para o nosso papo Com o Marquinhos, multicampeão do Karatê O atleta mais premiado do estado de Minas Gerais E também do Brasil E a sua filha que está seguindo carreira Aquele ditado agora vale Filho de peixe e peixinhé É isso aí, Lélia? Pode usar a ditada aí Filho de peixe e peixinhé A luta que foi feita As lutas que você fez lá em Uberlândia Qual que você teve mais dificuldade Ou não teve dificuldade? Foram todas bem mais fáceis? Não A que eu tive mais dificuldade foi a final Que eu disputei com Com a atual campeã No adulto No adulto Lá de Uberlândia Foi a mais difícil Porque Ela já é veterana na categoria E eu entrando Agora E ela é muito boa E Veio umas porradas na cara Mas Deu umas porradas Deu pra ganhar Deu também Deu também Deu pra ganhar Além da faixa etária Tem o peso também? Tem Faixa etária ou peso? Tem isso 21 anos Qual que é o peso Que você disputou? Mais 68 Mais 68 quilos Ah, 68 No feminino É a categoria pesada É Já é pesada É a pesada É o máximo é 68 quilos? Sim 68 acima E qual que você disputava Antes dessa? Era mais 59 16 a 7 Mais 59 Não é igual o pessoal do MMA Que é igual o louco Que tem que ficar perdendo peso Que tá aproximando a luta No meu caso não Você vai continuar nessa Ou você pretende mudar de categoria? Não Eu quero continuar nessa Porque também Minhas irmãs estão na outra categoria Minha irmã Bruno Tá na categoria Baixa Então Deixar ela na categoria Tem Bruno Tem Bruno Tem Lucas A galera toda É Marquinhos Quantos atletas foram lá Pra Mineiro e Uberlândia E quantos garantiram vaga? Nós fomos em 12 E os 12 Classificaram Nós tivemos 8 medalhas de ouro 4 de prata E 1 de bronze Tá vendo? Quer ser campeão? Entra junto com o Marquinhos Na academia Com eles Que você vai ser campeão Como eles São campeões Olha lá na Associação Atlética Banca do Brasil No sábado Teve um jogo da imprensa feminina Galera jogando lá É o show adengue Que o padre tá fazendo a campanha aí Em combate Teve também masculino Confira um pouco do jogo das meninas aí Muito bacana Pra encerrar O recado que você queria dar pro pessoal Mais uma vez Toninho Parabéns Apoiou Toninho da Covaz Secretário de Esportes O prefeito Que apoiou É isso que nós queremos Que vocês venham aqui E falam assim Tivemos dinheiro Tivemos apoio pra isso Ainda não é o suficiente Não é Marquinhos Não ainda não Mas graças a Deus Esse ano Tá começando bem A secretaria Tá apoiando O Karate Agora tá apoiando mesmo De verdade Assim Já liberou o ônibus E a promessa deles Que se a gente classificasse Pro brasileiro Ia continuar apoiando E algumas outras coisas a mais Aí a gente tá esperando Pra ver Se se concretiza Eu quero agradecer mesmo De coração A secretaria Que tá nos apoiando Que bom Larissa Parabéns pra você Qual o recado que você quer mandar Pro pessoal Pra agradecer Fica à vontade Mais uma vez Parabéns Tá Continua a carreira do seu pai E da sua família Obrigada Eu agradeço Também a Prefeitura Por ter A secretaria de Esportes Por ter nos ajudado E agradeço Meu pai Claro Meu técnico E o meu preparador Nosso preparador físico Felipe Simon E a todos Que torceram por mim E convido Todo mundo Pra treinar com a gente E treinar com a gente Pra ser campeão Como a gente É bacana Eu fico feliz De ver esses dois juntos aí São craques mesmo E são gente boa demais E por isso que nós pedimos A sua ajuda A sua colaboração Tá faltando só o Lucas Vem aqui Viu Lucas Pra gente bater um papo Depois Bruno Falar dos multicampeões O programa tá Chegando ao final E tem oferecimento Da Karine Lessa Confecções E RGA Engenharia Um abraço a todos Até o próximo E RGA Engenharia E RGA Engenharia